Olá, torcedor botafoguense, mais um quadro Fala Guerreiro. Hoje, como sempre, um convidado especial, num lugar muito especial. Temos um jogador que fez o início de carreira no Botafogo, fez sucesso no futebol brasileiro e depois sucesso no futebol mundial. Zagueiro Bordom. Bordom, obrigado por receber a gente. Como é que você está? Como é que está a vida de aposentado do futebol? Eu que agradeço. É um prazer receber vocês aqui. A vida está... Estamos correndo atrás, né? Correndo atrás agora num módulo diferente, mas com muito entusiasmo, assim, agora com a academia nova e tal. Mas falando de Botafogo é sempre bom, né? Porque foi onde tudo começou. Pra falar onde que a sua carreira iniciou, né? Fala pra gente, você que começou com 10 anos no Botafogo e jogou até os 16. Você lembra desses anos? Lembra bem de detalhes? Como é que foi a sua chegada no Botafogo, nas categorias de base? Quem te levou? Você jogava onde? Rapaz, eu jogava primeiro no Garotos de Prata, que era uma... Uma Carolina que dava aula ainda, uma mulher. Depois eu fui fazer um teste no Palestra e o Palestra estava fechado. E aí o pai do Renato, o Sr. Carlos, que o Renato também jogou no Botafogo, ele falou, então vou te levar no Botafogo direto pra ver se vai ter treino. E aí me levou lá na Vila Tibéria com o Paulinho e foi onde tudo começou. Eu cheguei lá com 10 anos, fui muito bem recebido. E já com 16 anos, quando o Zizão me colocou de zagueiro, que eu era ponta esquerda, né cara? Isso é bom. A gente ia sempre falar, foi por culpa do Zizão que eu me tornei zagueiro. E a minha carreira foi muito rápida. Então ele falou, Bordão, a gente precisa de zagueiro, cara. E você é alto, chuta forte, cabeceia bem. Então eu acho que se você for nessa posição, rapidinho você já está no profissional. Porque nessa posição não tem. E com 16 anos eu recebi um comunicado do Pedro Rocha que queria que eu fosse treinar já com o profissional. E eu fiquei uns seis meses treinando junto com o profissional. Foi quando teve aquela viagem pra Itália. E onde tinham cinco zagueiros, cara, de nome. E eu sei que foram, eram uns cinco, seis zagueiros juntos no elenco. E machucou um zagueiro. E o Pedro Rocha ficou em escolher eu e o Rogério. E ele acabou me escolhendo. E eu fui pra Itália com 16 anos. E chegando lá, machucaram mais dois, cara. E eu acabei jogando as sete partidas. Parece que estava escrito que era pra mim o negócio. E quando eu cheguei lá, eu joguei essas sete partidas. Eu era muito novo e já era forte. E um empresário lá da Itália, ele me chamou num canto e fez uma proposta pra mim. Que na época era uma coisa assim irrecusável, né? Porque a gente vem de uma família humilde. E quando eu falei pro meu pai, ele falou, não, isso a gente não vai fazer. Porque foi o Botafogo que te deu a oportunidade de você viajar. Então você vai chegar pro Laerte Alves e vai falar pra ele o que tá acontecendo. Essa oportunidade do empresário já era te levar pra Europa naquele período. Cara, pro menino que não tinha umas condições bacanas assim. Nunca faltou comida, mas a gente tinha uma vida humilde. O empresário Rossellini, ele me deu coisa assim, uma proposta que eu receberia 300 mil dólares na época, cara. Pra não falar nada pro Botafogo ir embora. E a gente recusou. E eu acho que através dessa atitude do meu pai, me orientando, foi que a minha carreira foi tão bacana assim, por causa de uma atitude, né? Então a gente tem que, eu acho que tem que prevalecer a verdade, a honestidade, porque no final a vitória é certa. E isso que fez você vencer também na Alemanha, que a regra na Alemanha é ser sincera e ser honesto, né, Bordão? Se não ter caráter, se não o cara não vence no futebol alemão, né? Cara, parece fácil. Parece fácil ficar na Alemanha, né? Mas muitos jogadores até de nome aqui foram pra lá e não conseguiu dar um chute, né? Igual a gente fala. A Alemanha me ensinou, ou melhor, ela concretizou aquilo que muitos treinadores que eu passei, um deles, o Tele Santana, tentou colocar em alguns jogadores que era disciplina, organização, caráter. Na Alemanha foi o firmamento disso tudo. A pessoa que não é homem, que não tem o caráter, que não tem uma disciplina, que não é verdadeiro, é muito difícil se manter naquele lugar, porque é um lugar que não tem jeitinho. É um país que é sim e não. Não tem, talvez, ou vamos ver. E eu me adaptei muito bem com esse país. Eu amo a Alemanha de paixão. Deixei uma família pra trás, de amigos. Posso chamar de irmãos mesmo. E eu fico muito contente de ter recebido também esse retorno deles, cara. O alemão, pelo contrário de que todos falam que é frio, o alemão é seco. Só você conhecendo o povo alemão pra você saber que não é dessa maneira. Na minha despedida, por exemplo, com 50 mil pessoas pra um brasileiro. Então, o reconhecimento do alemão é coisa formidável. Perdão, voltando a falar as suas origens, seu começo de carreira no Botafogo, o que você tem de lembrança daquela época? Os campos de treinamento, muita dificuldade? Quem foram seus treinadores? Você ia treinar de bicicleta, pelo que a gente sabe. Quais são as lembranças que você tem daquele período? E o que você levou daquele período de importante pra frente? Fazia com muita alegria. Eu saia, não sei se todo mundo sabe onde é, mas no Jardim Independência, localização assim perto do Corpo de Bombeiro, o Júlio César, que era lateral direito, ele morava no Quintino, passava na minha casa, ele já andava aí 10 quilômetros já, bicicleta, chegava na minha casa, a gente subia a Mira Júnior ali, ia pro Botafogo. Chegava aquecido. Não, chegava morto já. Não era aquecido não, já chegava morto. As pernas, meu Deus do céu. Aí chegava, treinava e depois voltava de bicicleta ainda. Isso são coisas que não prejudicam, isso só agrega, isso só traz uma lembrança boa. Eu fazia um treinamento sem saber que era um treinamento, porque quando a gente faz a coisa com alegria, a gente já não trabalha, a gente se diverte. Então a gente treinava a mais que todos, eu acho que até por isso que até no final da minha carreira, minha preparação física foi tão boa, fui tão disciplinado, e essa bicicleta, essa motivação toda de eu vencer, me levou a não ter nenhuma lesão muscular. Eu nunca tive uma lesão muscular. Então assim, é coisa de se estudar. Muita gente fala que pouco treino machuca. Então quer dizer, muito treino machuca. Eu falo pra você que pouco treino machuca. Quando a pessoa não está preparada, aí sim ela machuca. Mas quando a pessoa treina de verdade, está atenta a todo momento, é muito difícil ela se machucar. Aí quando eu cheguei, eu fui recebido pelo Paulinho. Quem não conhece o Paulinho, né cara? O Paulinho fabricou aí um monte de jogadores. Passei com o Zé Mário, passei com o Toninho, passei com o Pedro Rocha. O Pedro Rocha foi pra mim, acho que, um dos que deu um up assim na minha carreira, porque me apostou com 16 anos num time do Botafogo profissional. Naquela época tinha o Bira, tinha o Lucilo, tinha muita gente bacana. O Palmieri que me ajudou bastante no começo, eu não esqueço disso. Tinha muita gente bacana. Edson Mariano. Então tinha uns jogadores de nome ali. Então foi assim pra mim muito rápido, mas foi uma coisa que não veio de graça. Casos, eu nunca gostei também de andar de ônibus, então eu preferia também ir com a bicicleta, sabe? Mas com o tempo a gente vai vendo que isso tudo é realmente pra somar. Uma delícia. Portão, hoje o futebol brasileiro mudou muito, principalmente nos últimos anos. Já tem uma estrutura legal até nas categorias de base. Você chega lá, molecada toda com chuteiras novas, bolas, né? Hoje o Botafogo tem campos de grama sintético pra treinamento, academia. Na tua época era o terrão? Dificuldade já começava até de rolar o porco, a bola não ia? Eu falei pro meu pai esses dias, né? O meu filho hoje joga nos campos que você tá falando. E foi jogar um jogo lá no Botafogo onde eu treinava. E eu até me emocionei um pouco porque a gente vê um passado agora. eu era do tamanho do meu filho, né, cara? E agora eu vejo o meu filho jogando. É uma coisa emocionante. Quando acabava o treino, meus dentes estavam cheios de terra. A poeira era tão grande, subia tanta poeira que os nossos dentes ficavam sujos de terra. Aqueles cordão no pescoço. Hoje não. Você vê a molecadinha, a grama é impressionante, né, cara? Cuidado. Hoje tem uma expectativa até diferente de empresários. Já é um menino de 10 anos. Por um lado é bom, mas por outro lado prejudica muito esses garotos, sabe? Que hoje os pais já estão pensando em trazer recursos para casa através desses meninos. É uma brincadeira para eles agora, né? Lógico que tem que ter a disciplina, a organização, já colocar isso dentro deles. Mas essa cobrança que os pais fazem hoje, por um lado financeiro, antigamente era para ganhar o jogo, essa cobrança. Hoje é para o lado financeiro. O menino já tem que jogar bem porque o pai está pensando no financeiro. É um pouco difícil de aceitar esse tipo de coisa. Mas eu fico contente com essa melhora, né? Essa melhoria aí na parte física, na parte administrativa, na parte de organização das crianças hoje. Até você falou nesse assunto aí que hoje o moleque já está nas categorias de base e o pai já está pensando em negociar, vender, conseguir algum contrato, levar para algum clube que já consiga ter uma renda. E na sua época, quando você começou com 10 anos no Botafogo, você se imaginava... Como titular do São Paulo, como titular na Alemanha, ter a carreira que teve ou não? Eu estou aqui nas categorias de base do Botafogo, até por brincadeira. Quando é 10 anos, o menino vai mais por brincadeira, por entretenimento, né? Ou você sonhava realmente ter a carreira que você teve? Essa é uma pergunta muito pessoal, assim, que até é legal de ser colocado. Cada um tem uma maneira, né? A pessoa cresce com uma mentalidade, uma formação. E a minha mãe, cara, ela foi muito exigente comigo. Com 10 anos eu tinha que dormir cedo. Eu já era um profissional com 10 anos. Para mim, eu já era um jogador. Eu não pensava em outra coisa. Eu não estou falando em outra coisa, só pensar em jogar bola, não. Eu não pensava em fazer outra coisa. Eu não tinha outra opção a não ser jogador. Eu queria ser jogador, pus aquilo na cabeça e custo o que custasse, eu tinha que ser jogador. Então eu me apeguei no quê? Nos meus treinamentos. Eu me apeguei na parte disciplinar. Na minha vida nunca teve migué. Eu nunca consegui dar migué. Ou, para quem não sabe o que é migué, é dar uma amolecida aí nos treinamentos. Eu sempre treinei 100%. E a minha mãe me fez esse caráter. Ela me ajudou a construir isso. Então, eu creio que a partir desses 10 anos, quando eu cheguei no Botafogo, eu falei, eu quero ser jogador. Eu vou ser jogador. E fui para frente. Você me perguntou se eu já tinha esse sonho de acontecer tudo isso que aconteceu comigo. É impossível. É impossível. A gente vai indo passo a passo e as coisas vão acontecendo. Deus vai abrindo as portas e a gente vai aceitando essas oportunidades. Ou melhor, a gente vai aproveitando essas oportunidades e vai tentando concretizá-las. E tomar da melhor maneira possível. É aquilo que eu te falei. Por causa de uma decisão do meu pai, de caráter, eu fui parar no São Paulo. Por causa da minha dedicação, por causa que o Tele gostou de mim, me chamou para treinar para cima. Foi com o meu esforço e que Deus colocou no coração daquele homem que eu tinha que subir. Fiquei cinco anos no São Paulo. Quando os alemães vieram para ver o Márcio Santos, não era nem para ver o meu futebol, era para ver o Márcio Santos na época, em 99, e eu estava jogando do lado dele. Eles falaram, não, vamos levar o moço, ele é um menino que é mais novo, que tem vitalidade, é o estilo. O Márcio já estava parando. E o meu pai sempre me falava, independente de onde você estiver jogando, dê o seu melhor. Tenha vontade, pelo menos. Não estou falando para você jogar bem. Tenha vontade. E eu sempre tentei, no começo eu até discutia, vai, vai, vai para lá, mas aquilo ficava na minha cabeça. Então, hoje, os pais têm uma parte de culpa, dessas crianças ou desses jogadores, dessa formação. Então, naquele dia, eu dei o meu melhor, os alemães gostaram, me levaram para a Alemanha. Fiquei cinco anos na Alemanha, joguei cinco anos no Stuttgart e seis anos no Schalke 04. Joguei seis Champions League. Então, assim, para mim, eu estava vendo, eu estava vendo hoje o jogo da Espanha, eu joguei contra quase todos aqueles jogadores, né? Então, eu tive uma despedida de 50 mil pessoas. Isso no Brasil, eu falei aqui uma vez, o Ronaldo teve uma despedida, um fenômeno. Se alguém teve a oportunidade de ver a minha despedida, foi uma troca. A minha tinha que ser para ele e a dele para mim. A Alemanha de férias fazendo um jogo só para mim, com todos os meus convidados, com 50 mil pessoas. Então, assim, é muito gratificante, eu estou muito contente por tudo que tem acontecido na minha vida. Eu aproveitei a minha carreira 100%. Hoje, as pessoas me perguntam, mas você não sente falta, você não teve problema, depressão, não. Primeiramente, eu tenho Jesus na minha vida, depressão não cabe. E a outra coisa, eu aproveitei o máximo da minha carreira. Eu não brinquei com a minha carreira, igual alguns profissionais ou algumas pessoas fazem. E aí, sente culpa. Quando a pessoa está terminando, fala, pô, por que eu não fiz melhor? Por que eu não aproveitei melhor? Por que eu fiz... Eu não posso falar isso. Dentro das minhas limitações, eu aproveitei no máximo. Perdão, para encerrar, você lembra de alguma historinha que você guarda na memória da sua época de Botafogo? Você fala, eu lembro daquilo até hoje, talvez um fato inusitado, engraçado, que você passou alguma coisa, alguma viagem, alguma chuteira que quebrou e você não... que estragou e você não tinha outra, alguma coisa assim? Tem algumas coisas assim que ficam marcadas. A gente fazia das tribo-coração, igual você mesmo citou, para a gente viajar, pagar ônibus, os pais ajudavam, e aquela loucura e a perua do Botafogo quebrou, cara, e a gente ia jogar acho que em São Carlos, então a gente pegou carona com um caminhão e era um caminhão de resto de osso, cara. Era um pó, eu não sei para que que era aquilo, mas era um pó de osso. Passavam nos açougos recolhendo os ossos. Então, e aquilo virava um pó, eles trituravam aquilo e a gente foi ali dentro, fechado, e assim, parece que eu sinto o cheiro até hoje, né, de falar daquilo. E ainda ganhamos o jogo e voltamos ainda, né, então assim, tem muita coisa bacana, cara, é chuteira que você joga, que quando você vai tirar a meia, a chuteira está cheia de sangue, por causa que os cravinhos da chuteira antes era de prego, cara, tem muita coisa bacana, assim, que de imediato, assim, a gente ficar aqui e for lembrando, fica a noite inteira, né, mas a lembrança maior, assim, as melhores lembranças, realmente, são os amigos que ficaram até hoje. Eu tenho aí o Torrinha, o Júlio, o Birinha, o pessoal que joga comigo até hoje, né, que são bem-vindos na minha casa. Essas são as melhores lembranças, amigos. Amigos, são tão difíceis, você, é tão difícil você ter amigos hoje em dia e amigos sinceros e graças a Deus eu consigo viver com esse pessoal. Até o Mauricinho, que teve agora há pouco aqui com a gente, nos visitando, pouca gente sabe que ele foi o meu ídolo quando eu era pequenininho. Eu dei até entrevista uma vez, jogando pelo Botafogo, eu ganhei um jantar na época, tinha 10 anos, eu falei assim que o meu ídolo era o Mauricinho e estava escrito assim no título autêntico ponto esquerda, que eu jogava de ponto esquerda na época e hoje eu posso também bater uma bolinha com o Mauricinho aqui, que é um amor de pessoa, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Um ano passado, mais ou menos um ano atrás, a diretoria do Botafogo tinha te apresentado, você esteve lá no estádio fazendo uma entrevista coletiva, você ia ajudar a diretoria do Botafogo. Como é que está isso daí hoje? Você ainda tem contato com a diretoria, ajuda, de certa forma, Rogério Bariza, vice-presidente, presidente Gustavo Acedi? Eu fui, eu cheguei a me apresentar, vi as coisas que seriam cabíveis a mim, mas eu fico bem à vontade, eu fui para ajudar, eu não fui para me intrometer, eu tenho certeza que quando precisar de mim, eu estou aí, mas eu não quero ser uma pessoa chata que vá passar na frente de ninguém ou me impor num lugar que não é que eu não fui chamado, mas que não cabe a mim. então sempre que eles precisarem de ajuda, aqui não está falando o Bordão Botafoguense ou o Bordão jogador, não, é um profissional. Se precisar de alguma coisa, do que eu aprendi, da estrutura que eu vivi, a mentalidade que eu aceitei e me adaptei, em qualquer momento pode me chamar e eu estou disposto a ajudar. Bordão, obrigado, mais uma vez, sempre humilde, recebendo a gente em qualquer momento que a gente pede para você uma entrevista, você é sempre disponível, fez foto aqui com o pessoal do jornal, quer dizer, um jornal, um jogador de sucesso mundial, sempre disposto a dar entrevista e tudo mais. Obrigado, mais uma vez, sempre bem-vindo lá no Botafogo também. Cara, para mim é um prazer, sempre que precisar, eu estou aqui agora trabalhando sempre, aqui na casa, na academia, então, sejam bem-vindos aqui, venham também aqui participar com a gente, aqui não tem frescura, Ribeirão Pretano, amo essa cidade e sempre que precisar a gente está aí. Está aí, torcedor botafoguense, hoje mais um campeão aqui no nosso Fala Guerreiro, nada mais, nada menos do que Bordom, ídolo ainda lá no futebol alemão, mesmo já tendo encerrado a carreira, ídolo também da torcida São Paulina, na próxima semana a gente volta mais, com mais aí, um guerreiro, um jogador que passou pelo Botafogo ou que esteja atuando com a camisa tricolor. Obrigado, até a próxima semana. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí